E essa é pra quem tem o cavalo show papai Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show Meu cavalo é show, é show papai Chega na espuma, outro touro sai voando E vai se aproximando do primeiro cal Eu me deito na cela e meu cavalo sai Chamo na canhota e o touro cai E a galera grita em voz alta E essa é pra quem tem o cavalo show papai Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show Meu cavalo é show, é show papai É show papai E o cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai E o cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Eita cavalinho não é de brincadeira Não perde uma carreira com ele, touro cai É mas, pra quem tem o cavalo é maçã, é braço, meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai E o cavalo é show, e o cavalo é show, e o cavalo é show, é show papai E o cavalo é show ver la camada, agora ó situação é referência aos вкусos